Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo um vídeo aqui de última hora, não estava programado, mas como está rolando muitas ofertas legais, muitos cupons de desconto para a semana do Dia dos Pais, eu resolvi trazer aqui para vocês, para vocês conseguirem economizar bastante. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, eu estou no nosso grupo de ofertas, se você ainda não faz parte, eu convido você para participar. Aqui você vai receber as melhores promoções e cupons de desconto, para você sempre pagar mais barato nas suas compras online. Olha só algumas postagens que nós fazemos aqui no grupo de ofertas, realmente vale super a pena, porque é de graça e só vai fazer você economizar, olha só. Esses aqui são os cupons do Mercado Livre, esses cupons eu atualizo ele todos os dias, às vezes atualizo até 3, 4 vezes por dia, dependendo do quanto tem bastante cupons. E dá só uma olhada no nível desses cupons, tem um cupom que te dá R$50 de desconto em compras acima de R$249, um que dá R$15 em compras acima de R$99 e o outro R$15 em compras acima de R$149. Esses cupons servem para qualquer produto do site. Se você quiser ter acesso a esses cupons, o que você vai fazer? Assim que você entrar no nosso grupo de ofertas, você vem aqui na mensagem fixada, está vendo aqui em cima? Você clica e você já vai ter acesso. Eu separo os cupons que são válidos para todo o site aqui na parte de cima. Só peço para você entrar através desse link aqui, porque se você entrar só a utilizar o cupom, você não ajuda o canal. Assim que você entra através do link, você vai pagar o mesmo preço, vai estar economizando e ainda vai estar ajudando o canal aqui para a gente estar fazendo esse trabalho todos os dias aqui para vocês, beleza? Tem cupons também que são para produtos específicos, como é o caso desse Ganha15, que ele vai te dar 15% de desconto acima de R$100. O desconto limite é R$300. Qualquer produto dessa página aqui, você consegue ter esse desconto de 15%. Tem bastante produto legal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas promoções que eu selecionei que usam esses cupons para vocês verem como que fica barato. Tem também esse cupom VALE10, que é para eletrodomésticos, dá 10% de desconto em compras acima de R$299. Esse aqui é limitado a R$500 de desconto. Tem também esses aqui que são para produtos selecionados. Dentro desses produtos você vai encontrar smartphones, tem Smart TV, tem videogame, tem várias coisas que dá para você usar esses cupons aqui. Tem um de R$80 em compras acima de R$799. Tem cupom de R$100 em compras acima de R$1.499. R$1.499 em cupom de R$300 em compras acima de R$299 e de R$400 em compras acima de R$3.999. E tem muito produto legal. Não é só produto ruim, não é muito produto bom que dá para você utilizar esses cupons. Eu vou mostrar daqui a pouco. Além de outros cupons que tem aqui também, tem cupons exclusivos também para quem é cliente Melly Plus. Você pode dar uma acompanhada, é só entrar aqui no nosso grupo de ofertas. Vou deixar o link também para esses cupons que eu atualizo diariamente aqui na descrição do vídeo. Então se você entrar nesse link, você já vai cair na versão atualizada desses cupons, beleza? Agora eu vou mostrar rapidamente algumas promoções legais. Tem a Mi Box saindo por R$329 utilizando o cupom de R$50. Tem o Fire TV Chique 4K, a versão mais recente que já funciona no Xbox Game Pass. Saindo na faixa de R$322,90 utilizando o cupom de R$50 também. Tem o Nintendo Switch. Olha só esse preço. Cara, o Nintendo Switch OLED, que é a versão mais top, é igual o que eu tenho. Eu tenho um exatamente igual a esse. Quando eu comprei, eu paguei R$2.200 nele. Olha só o preço que está saindo com esse cupom de R$300. Esse ganha R$15. Está conseguindo o cupom, o desconto máximo desse cupom aqui nesse produto. De R$2.000 e alguma coisa, está saindo por R$1.661 se você pagar no Pix, que tem um desconto adicional. Ou você pode pagar em 10x sem juros de R$174,90. Esse videogame está de graça por esse preço. Realmente está muito barato. E esse Nintendo Switch aqui é o videogame mais vendido até hoje da Nintendo. Tanto esse como a versão normal, que é um pouco mais barato. Mas nesse preço, eu acho que essa versão OLED está saindo mais barato do que a versão normal. Então, está valendo super a pena para você que queria ter um Nintendo Switch. Na minha opinião, vale muito a pena. Tem gente que desbloqueia ele para jogar mais jogos. Tem gente que gosta de ter ele bloqueado. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas é um aparelho muito top que vale super a pena você ter. Tem também o Fire TV Stick Lite saindo aqui por R$215. Com esse cupomzão aqui de R$50 também. Vale super a pena para quem quer economizar. Quer pegar um Fire TV mais barato. Se você quer o mais top, pega o 4K. Se você quer economizar, pega esse Fire TV Lite também que está com preço bem bacana. Olha só, tem o Ecodot 5 saindo na faixa de R$299 com esse cupom de R$50 também. E olha só esse ar-condicionado com 30% de desconto. Esse aqui não é no Mercado Livre. Esse aqui é lá na Amazon. A gente vai postando de diversos Marketplace. O que estiver mais barato. Esse aqui está dando mais de R$1.000 de desconto nesse ar-condicionado. Ele está saindo aqui de R$12.000 BTU. Que é o Wind Free. Que é aquele que tem a tecnologia sem vento. Eu tenho um dele aqui na minha casa. Realmente recomendo. O aparelho é muito bom mesmo. Silencioso também. Saindo aqui R$2.368. E ainda divide em 10 vezes sem juros. Esse aqui é lá na Amazon. Deixando o link aqui para vocês. Está com 30% de desconto. Está valendo super a pena. Tem também o Roku Express 4K. Para quem quer um aparelho aí. Para transformar sua TV em Smart. Rodar todos os serviços de streaming. Uma opção bem barata é o Roku Express 4K. Sai na faixa de 230 com esse cupom de R$50 também. Tem cupom para smartphone também. Tem o S23 de 256 GB. Sai na faixa de 2727. Esse aparelho já com Snapdragon 8 Gen 2. Realmente muito bom esse aparelho aqui. Vale super a pena. Ele caiu de preço demais. Já tem a versão verde. Tem a versão preta também. Que está o mesmo preço. Tem também o Nintendo Switch Lite. Que é a versão mais básica. Tem o Lite. Tem o normal. E tem o OLED que eu mostrei para vocês. O normal até agora. Eu não achei a promoção dele. Se eu achar eu vou publicar. Mas o Lite entrou também. Saindo aqui na faixa de R$1.061. Se você pagar no Pix. Ou você pode pagar em 10 vezes R$111.76. A diferença desse aqui. Que você não consegue tirar a tela. E você não consegue colocar naquela dock. Para você jogar diretamente na TV. Nesse aqui é só o console. Para você jogar na mão mesmo. Para levar para onde você quiser. Essa aqui é a versão mais barata dele. Mas se você puder investir um pouquinho mais. Pegar o OLED. Além de jogar na TV. Você também vai ter uma tela de melhor qualidade. Eu tenho um e recomendo demais. Tem também Playstation 5. A versão normal. Já com o jogo Spider-Man 2. Que está saindo aqui por R$3.314. Com desconto no Pix. Ou em 10 vezes sem juros. De R$348,90. Já com esse jogo Spider-Man 2. Eu acho que está valendo super a pena. Esse console Playstation 5. Tem também a versão Slim dele. Sem o drive de disco. Com dois jogos. Hackett, Client e também Returnal. Está saindo aqui R$385,11. Com desconto à vista. Ou em 10 vezes sem juros. De R$365,28. Está com preço bem legal. Utilizando aqui um cuponzão de R$300. Tanto esse aqui. Quanto o do Spider-Man. Você consegue R$300 de desconto com o cupom. Tem esse ar-condicionado. Que está barato demais. É um ar-condicionado da Filco. De 9.000 BTUs. Ele tem quente e frio. Saindo por R$1.810. Com esse cupom Vale10. Está dando R$280,90 de desconto. Realmente está muito barato. Esse ar-condicionado. Com o sistema quente e frio. Abaixo de R$2.000. Realmente está show de bola. Esse preço. Tem também esse aparelho aqui. Que é muito famoso nos Estados Unidos. É um aparelho 100% certificado. Com o Google TV. Ele é vendido. Se eu não me engano. Pelo Walmart. Lá nos Estados Unidos. E esse aparelho aqui. Está saindo por um preço bem legal. Ele está utilizando também. O cupom de R$50. O único porém. Que eu tenho nesse aparelho. Que eu não testei ele ainda. Eu comprei um. Aproveitando essa promoção. Deve estar para chegar para mim. Vou fazer o vídeo review para vocês. Eu não sei falar para vocês. Se ele tem idioma em português. Algumas pessoas me disseram. Que só tem em inglês e espanhol. Eu comprei para tirar a dúvida aqui. Mas se você não se importa com isso. Quer aproveitar essa promoção. É um aparelho excelente. Vale muito a pena. Por esse preço aqui. Beleza? Tem esse volante também. Da Logitech. Saindo na faixa de R$1529. Com esse cupom aqui. Que está dando R$269. Desconta. Com preço bem bacana também. Tem também o Ecopop. Saindo aqui por R$201.10. Com esse cupom de R$50. Realmente. Está quase que o preço do Prime Day. Está muito barato mesmo. Entrou também o controle do Playstation 5. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Ele está com esse cupom de R$50. Mas às vezes você clica no link. Ele vai abrir um anúncio um pouquinho mais caro. Recomendo que você descer a página um pouquinho. E ir em outras ofertas. Para você achar esse preço aqui. Que é o que vai estar a R$369. Com o desconto aqui de R$50. Vai cair para R$319. Além disso. Eu postei um monte de Smart TVs. Com preço top. Olha só quantas. Tem Smart TV OLED. Tem QLED. Tem Mini LED. Tem Smart TVs de entrada também. Tem essa aqui. Saindo por R$2898. de 65 polegadas. Em 10x sem juros. Com esse cupom de R$300. Tem TV aceitando cupom de R$400. Que é o caso dessa aqui. Que é lançamento de 2024. É uma TV New QLED 4K. Eu tenho um vídeo review dela aqui no canal. Essa TV é top de linha. Lançada agora em 2024. Com cupom de R$400. Está com preço muito legal. Essa TV que é uma TV bem mais top. Tem outras TVs aqui. Se você quer TV mais barata. Tem de 65 polegadas. Tem TVs menores também. Tem essa de 58. Tem muita coisa. Olha só essa TV aqui de 43 polegadas da LG. Saindo por 1.687. Uma TV 4K. De 43 polegadas. 1.687, 30. Com esse cupom aqui. Realmente está saindo muito em conta. Tem bastante coisa aqui em promoção. Olha só quantas Smart TVs que eu postei. Tem essa aqui. Que é uma Smart TV já com a soundbar. Saindo aí na faixa dos seus R$2.999. Uma TV de 2024 com tecnologia que é LED. Mais uma soundbar por esse preço. Realmente está show de bola. Vale muito a pena vocês acompanharem. Olha só essa aqui. Outra TV da Samsung de 43 polegadas. Saindo por R$1.791,16. Esse aqui é um preço exclusivo para clientes Melly Plus. Mas olha só como que está barato. Tem muita coisa. Tem monitor também. Tem bastante coisa para vocês acompanharem. É só vocês clicarem no primeiro link fixado. Ou você ler esse QR Code que eu estou colocando aqui na tela. Para você ir direto para o nosso grupo de ofertas. Que tem bastante coisa para vocês aproveitarem. E lembrando que os cupons de desconto saem todos os dias aqui no nosso grupo de ofertas. É só você ir nas mensagens fixadas. Que você vai encontrar. Pode ser que amanhã tenha outros cupons diferentes. Então fique ligado aí para você aproveitar e sempre pagar mais barato. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E dessas informações que eu passei para vocês. Se você puder não esqueça de deixar o seu like. Não deixa de nos seguir lá no nosso grupo de ofertas. Para pegar as melhores ofertas. Os melhores cupons de desconto. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.